Música Na Copa que não tem jogo ruim, só pode ter público do melhor. Gente do meio que entende do assunto, antes mesmo da bola rolar. Como Dovenir Domingues, Xará e pai de um craque da seleção brasileira e que já passou pelo girassol. Tem aqui diversos amigos jogando e diversos amigos do Neto, que é um ícone no futsal de Uberlândia. Então, quem que jogou futsal e não passou pelo campeonato do girassol, aqui Uberlândia não jogou futsal. Dovenir falou, a gente assina. A gente não. Então, Aldaques e Sete Mares. Dez segundinhos para Andinho receber, ajeitar e balançar para os Sete Mares. Com o futsal de Finta e Firula, na audácia, Aldaques empata com Guilherme, um a um. Mas futsal tem que ser, é no toque. Assim, Andinho, Xandão, Guilherme, sozinho facilita, dois a um, Sete Mares. Tocou errado, a coisa muda ainda mais. Na frente do Andinho, então, é fatal. Agora Andinho tomou e ligou logo com o Joninho. Sozinho não tem erro. Quatro a um, Sete Mares. Guilherme, do Aldaques, acreditou, roubou, carregou, bicudou, quatro a dois. Xandão, depois de muito chutão. Aliás, esse é um assunto à parte. Deixou o dele também, na raça. Três a dois. Agora, olha o que o Joninho faz para fazer o sexto. Não deu no domínio. Totózinho por cima. E seja o que for. E foi. O Aldaques ficou naquela de chegar bonito e não fazer. Passou a vez. Do jeito que for, Andinho lá dentro esperando para o Sete do Sete. Final, Sete Mares, Udicar, Sete. Aldaques, Império Music, dois. Com o futsal, audácia. Não faz mal. Foi azar mesmo. O time deles está de parabéns, jogou muito bem. Mas é isso aí, trabalhar na próxima, sair com uma bela vitória. Agora, a característica do Aldaques, um time diferente, que explora bastante a jogada individual, habilidade. É importante também dar um espetáculo em quadra. É, exatamente. A gente tenta sempre fazer o futebol bonito, né? Para ajudar o público aí, para eles verem o futebol bonito. É isso aí, continuar trabalhando. Vamos lá. Se for com futsal, força e raça, Xandão fala pelos Sete Mares. A gente é um pouco mais limitado que muitos jogadores de salão, que dentro de Uberlândia, então você vai na superação mesmo. Acho que eu vou falar de mim mesmo, prevaleço a garra mesmo. Tenho muita vontade, pego bem na bola, de vez em quando dou sorte de acertar uns lá. Agora, você já experimentou medir a velocidade do seu chute? Não, eu vou arriscar em uns 110 por hora. Aí você é multado, hein? Um pouquinho, vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.